Fala pessoal, começando mais um programa Crescimos, futebol carioca por outros ângulos. Hoje a gente vai falar da vitória apoteótica do Fluminense no Sul contra a equipe do Grêmio, a vitória do Botafogo, a segunda consecutiva no campeonato, o Botafogo é o melhor do Rio, o empate do Flamengo com um time basicamente de reservas e garotos, e também o empate do Vasco contra o Corinthians lá em Manaus no sábado. Hoje a gente está aqui com essa cerveja maravilhosa, agradecendo sempre aos nossos parceiros do grupo Petrópolis. É uma cerveja alemã, escura, eu não sei falar alemã, mas é... Todo mundo pegou o copo na hora. É, Weltenburger. Não é combinado, não? Vamos, vamos, vamos... É boa, é boa. É a vontade de beber. Ó, já tomei um golinho. Eu estou aqui com os nossos comentaristas Rafael Henrique Fernandes e Felipe Luceno, solta o Iralves, e é isso aí, solta a musiquinha. Bom, a gente vai começar, evidentemente, falando da vitória heróica do Fluminense, Felipe Luceno. A Fluminense venceu por 5x4 o Grêmio, duelo de tricolores no sul, e quem diria, depois de estar perdendo por 3x0, tomando um vareio atral, litada do Grêmio, o Fluminense foi lá e conseguiu a virada, tomou um empate depois, é bem verdade, mas acabou saindo vitorioso. Jogo histórico, vitória homérica, vitória gigantesca, devia valer mais de 3 pontos, com certeza. Fluminense e Grêmio tem um histórico de grandes jogos, mas esse aí, sério, ficou maior. Em 2011 teve um 5x4 também, só que foi um, foi mais, não chegou a ser uma grande virada, foi um jogo que um fez um gol, outro empatava, desempatava, esse não, isso foi uma virada sensacional, e talvez um dos maiores jogos entre Fluminense e Grêmio da história, sem dúvida, e fica legal ver o Fluminense com esse placar, com essa virada, com essa repercussão toda, porque dá uma ideia maior do que vai ser o Fluminense esse ano, porque teve o Carioca ali, o time estava se ajeitando ainda, aí sempre tem esse questionamento no trabalho do Fernando Diniz, se é trabalho de título, se é trabalho que só vai ser um futebol bem jogado e que não vai ganhar nada, então o Fluminense... Mas não vai ganhar, né? Não sei. Tendo essa virada, uma virada desse porte contra o Grêmio, que é um dos favoritos ao título, acho que coloca o Fluminense num patamar acima, não sei se vai brigar por título, mas acho que sai daquela condição de time de meio de tabela para talvez ser um time para brigar por Libertadores. É a vitória que dá confiança, né? Se de repente se mantiver esse ímpeto, esse futebol, dá para pensar em brigar por Libertadores, sim. É, acho que dificilmente o Fluminense ganha um título esse ano, por conta da... É, talvez uma Copa do Brasil, né? Mas a qualidade dos outros times é superior ao do Fluminense. Mas a qualidade do Grêmio é muito superior ao do Fluminense, e o Fluminense mostrou que é capaz de se fosse... O Fluminense se calça muito no estilo de jogo, né? Aquele esquema de mata-mata, que os oito primeiros classificam, acho que ali no mata-mata dá para ter um crescimento, né? O Fluminense poderia... Não estou dizendo aqui que vai ser campeão, mas acho que essa vitória dá um indício diferente desse time do Fluminense. Dá para colocar esse time numa condição além do que vem colocando. Agora, o que chama muito a atenção nesse jogo do Fluminense é que o primeiro tempo, claro, foi horroroso, né? Para o Fluminense, porque o Grêmio trocou muitos passes, o Fluminense não viu a cor da bola ali, né? Parecia gol de videogame os gols do Grêmio. Parecia aquela pelada de adulto contra criança, assim, o primeiro tempo, basicamente. Inclusive, o terceiro gol do Grêmio foi muito bonito, né? Uma troca rápida, triangulação rápida de passes ali. Não lembro agora quem fez o gol. O Jean-Pierre. O Jean-Pierre após uma assistência do André, né? O André. Já tinha feito o primeiro gol. O André balada. Então, assim, a gente acompanhava, vendo o jogo e acompanhando as redes sociais, a gente já via aquela reação da torcida. Não, o Diniz vai cair hoje. Esse tipo de jogo não presta, não vai vingar no Fluminense e tal. Com essas peças não dá e tudo mais. Até comparando com o estilo que o Guardiola já ficou famoso na Europa. Trabalho com o Barcelona, com o Bayern, agora no Manchester City. E os torcedores já estavam naquela, né? Não tem jeito. Bruno Silva horrível. Não tem como esse cara jogar no Fluminense. E você vê que as ações mudaram completamente no segundo tempo. Óbvio, né? Depois da virada do Fluminense. O Bruno Silva, inclusive, jogou muito bem no segundo tempo. Foi dono ali do meio de campo. Apesar que teve um momento que ele saiu errado ali com a bola. Mas, enfim. Que quase gerou um gol do Grêmio. Essa saída de bola dos volantes do Fluminense, às vezes dos zagueiros, tem sido um problema. O time dele tem tomado gols por erros nesse setor. Mas é algo que dá pra corrigir. E é exatamente essa reação que você falou, essa mudança de... De humor da torcida. De humor, de opiniões da torcida. Que é o que eu tô dizendo, que eu disse antes. O Fluminense tá sendo colocado num patamar de Ah, o time que joga bem, legal. Vai ficar ali no meio da tabela. Mas depois de um jogo como o de ontem, mostra que o time pode ir além disso. Pode ser um time que joga... Não é só aquele time que tem mais posse, que troca a passe. É o time que vence jogos grandes. Não é só o time que agrada quem gosta de futebol bem jogado. É um time que é capaz de vencer grandes jogos e capaz de pensar em algo maior esse ano do que vem sendo pensado até então. Agora, um momento do jogo que eu acho que a torcida do Fluminense talvez tenha sido o ano que a torcida do Fluminense mais vibrou. mais até que o gol da vitória foi a fábria do Júlio César, né? Que era goleiro do Fluminense. Foi pro Grêmio. Tá como reserva no Grêmio, né? Que o Paulo Vitor é o titular. E falando em goleiro também, o Rodolfo... Não sei se me parece o goleiro mais... Não é, evidentemente, o goleiro ideal pro Fluminense. Ele fez boas defesas. Seria o Júlio César esse goleiro ideal, mas ele preferiu sair, né? Ele preferiu sair... Mas o Júlio César tem uma dificuldade maior de jogar com o pé, né? De sair jogando com os pés. O Rodolfo tem mais facilidade. Mas o Júlio César é um bom goleiro. Ontem, inclusive, ele fez boas defesas. Sim. Apesar da falha... Depois da falha, ele se redimiu. Ele fez ótimas defesas. Mas o Rodolfo tem mais facilidade de jogar com o pé e o Fernandinho gosta de goleiros que saem tocando bola, goleiros que trabalham com o pé. O Júlio César, inclusive, mostrou que o Júlio César não sabe jogar com o pé quando ele perdeu a bola pro Luciano. A gente tá falando muito do Fluminense, essa possível mudança de patamar da equipe, mas o Fluminense perde uma peça importante nesse contexto que é o Everaldo, né? Tava jogando muito bem, era aquela válvula de escape do time, jogador rápido, ensinante, ensaboado, né? Como dizem. E saiu do Fluminense e vai jogar pelo Corinthians. Mais um jogador que sai do Fluminense pro Corinthians. Tá virando uma rotina isso. O Fluminense perde muitos jogadores pro Corinthians. Será que eles têm parceria, Adão? É, tá parecendo uma sociedade. Só que o Fluminense é uma sociedade que alguém só perde. um lado só perde e o outro só ganha. O Everaldo sai ruim pro time. Provavelmente o Ione ou o Johnny Gonzalez vai ficar jogando pelo lado do campo. A gente não descobriu o nome dele ainda. Ainda não. Se souber o nome do colombiano, manda pra ele. O Ione barra Johnny, né? O Ione barra Johnny. A gente não sabe o nome. O próprio colombiano, o Johnny ou Ione, ou Johnny ou sei lá o quê, mande... Vai que ele fala meu nome não é Johnny. É. Meu nome é Ione. E ele provavelmente vai jogar pela faixa de campo que o Everaldo vinha jogando, mais pelo lado, recuando, buscando o jogo. E tem o Pedro agora, né? Tinha uma questão com a volta do Pedro. Quem sairia do Fluminense, do ataque do Fluminense. Agora Everaldo sai do time e o Ione ou Johnny vai pro lado e o Pedro vira o centroavante. Mas sem contar que o Fluminense ainda tem o Guilherme que estreou ontem, que é o meio atacante. O Guilherme provavelmente vai ser... Mas ele vai ser reserva com o Ganso. Vai ser reserva do Ganso, provavelmente. E o Pedro muito bem ontem. O Pedro bateu o pênalti muito bem, né? Frio ali. Seguro, frio. Aquela cobrança que vai marcar, cobrança segura. Jogou bem contra o Santos já. Fez gol. Jogou bem ontem. Além do gol, ele jogou muito bem ontem. É muito legal ver o Pedro voltando rapidamente já em alto nível. É ótimo pro Fluminense, que era um problema que o Fluminense tinha. Finalizava mal. O Luciano perde muitos gols. O Everaldo perria muitos gols. E agora tem alguém que sabe fazer gol. Então é mais uma coisa que eleva o patamar do Fluminense. A gente tem uma tricoloura aqui na redação do Diário do Rio, né? Que é assim, entrou aqui gritando a tricoloura? Todo mundo. Fluminense, quer ver aqui então. Ficou razão a vencer! Alta! Olha o sentimento da torcida tricolor. O que você achou do jogo ontem? Sensacional. Ficou feliz? Muito feliz. Primeiro eu estava com muita raiva. É, né? Primeiro eu estava com muita raiva. Você foi uma das que tweetou lá que o Diniz aqui caiu hoje, não? Não. Montanha-russa de... Deu mais pra cá, ó. Um sentimento. Aperta um pouquinho pra moça cair. Sofá igual o... Não. Você faz igual a defesa do Grêmio. Sempre cabe mais um. Maravilhoso. Mas eu confesso... É mais um amigo aqui fechar as pernas, né? É verdade. É bom, hein? Isso é bom, hein? Mas eu confesso que eu fiquei com muita raiva no primeiro tempo, assim, nos 3 a 0. Eu fiquei bem decepcionada, sabe? E aí, quando teve a reação de virar... E logo em seguida aquele frangaço, meu Deus, aquilo eu posso chamar de frango? Eu chamo de quê? Um galinheiro inteiro aquilo. Uma falha grotesca. Frango é quando passa embaixo da perna. Ah, mas aquilo ali foi quase, não foi não? Aquilo ali foi mais feio do que passar... Uma cabaçada. Exato. Uma cabaçada é bom. Um termo carioca, uma cabaçada. Nossa, que coisa horrorosa. É mesmo? Cabaçou, cabaçou. Tá bom, então foi isso aí mesmo. Foi lindo, maravilhoso. Me lembrou, sabe quem? Posso estar falando besteira, mas me lembrou o Ronaldinho quando ele tava no Cruzeiro e que ele fez mais ou menos a mesma coisa com o goleiro de algum time que eu não lembro qual foi. Foi o Ronaldo, né? É, o Ronaldinho, meu amor. Não, mas o goleiro... Na minha época, o Ronaldo era o Ronaldinho, entendeu? Não, mas acho que o goleiro era o Ronaldo do Corinthians, se eu não me engano. Ah, é? Foi com o goleiro. Ele botou a bola no chão, o Ronaldinho pegou a bola e pegou... É, foi parecido, assim. Eu achei bem parecido. Você quer uma seleção? Ele era bem moleque. Claro, né? Quem não bebe aqui? Rafael, não bebe. Bem esse da Flu, né? De ter ficado com muita raiva no primeiro tempo e depois ter achado o melhor time do mundo. Inclusive, o pessoal brincou nas redes sociais que o Fernando Diniz usou a tática do Rock Balboa, né? Que você faz o adversário te bater muito, aí ele acha que já ganhou e você vai lá e dá um nocaute no final da luta. E a cara, gente... Ele for usar essa tática todo jogo e vai matar. Vai matar o mundo do coração, é. Mas olha, eu vou falar uma coisa. A cara do Renate também foi impagável no final, verdade? Gosto muito, tá? Renato Gaúcho, ó. Gol de barriga maravilhoso, né? Exatamente, mas, nossa, foi tão gostoso ver a cara dele de decepção falando assim, não tô acreditando. Foi incrível. Gente, minha participação, NENSE! Nenão? NENSE! Obrigado, Flu. Que participação ilustre aqui. Flu Ferreira no Diário do Rio. Bom, falando agora do Flamengo. O Rubro Negro Carioca empatou com o São Paulo ontem no Morumbi. O Flamengo recheado de reserva de garotos, né? Foi um bom resultado pro Flamengo e uma boa atuação, sobretudo no primeiro tempo, né? Bom resultado. Faz valer aquela ideia de que o Flamengo tem um grande elenco, que vai disputar muitas competições esse ano e jogar com os reservas, com os garotos e conseguir um bom resultado contra o São Paulo, que também é time que vai brigar na parte de cima da tabela, mostra que, de fato, funcionou essa ideia de ter um bom elenco. O Flamengo tem um elenco, de fato, né? Tem reservas boas à altura dos titulares. O Flamengo que tá pensando, Rafael, mais no jogo de quarta-feira pela Libertadores, a decisão contra o Penharol, a decisão da Vague e tal. Mas ontem, com o Diego ali comandando a equipe, jogando com os garotos na zaga, o Berrio bem até se machucar e tal. Inclusive, num lance bizarro que a gente que até agora não sabe o que aconteceu direito, porque ele foi disputar uma bola e aí levou as mãos à cabeça sem o jogador de São Paulo ter atingido e tal. Será que o Diego vai pro banco agora? Ah, jogou ontem, aicamente ele não vai se titular quarta-feira. Eu também acho que não, mas ele jogou bem ontem. Assim, a equipe do Flamengo jogou bem, acho que foi mais no primeiro tempo, porque o segundo tempo recuou demais e aí praticamente só deu São Paulo, o Flamengo não teve muitos contra-ataques. O Lincoln até tentou prender a bola ali em alguns lances, sofreu algumas faltas, mas o Flamengo praticamente não atacou no segundo tempo. Então, assim, o empate foi até um resultado justo dentro do que aconteceu no jogo, porque o Flamengo atuou muito bem no primeiro tempo, acho que o primeiro tempo do Flamengo chamou muita atenção. O time rápido, tocando a bola, triangulações, o Diego e o Berrio muito bem ali na frente. A zaga do São Paulo não estava encontrando o Berrio, o Berrio inclusive deu o passe e apareceu para fazer o gol. Ele fez o pivô e correu para a área para receber. Será que se o Arrascaeta não for bem, a torcida vai começar a pedir o Diego indo para o banco? A torcida vai começar a pedir o Diego no lugar do Arrascaeta? Até porque tem o peso de um Diego no banco ou, por contrário, se o Diego não for bem tem o peso de um Arrascaeta. De qualquer maneira, o jogador que for titular e não atuar bem, ele vai ter sempre uma sombra muito forte no banco. Exatamente. O Flamengo que tem essa partida contra o Penharol aí deve ser uma outra equipe, porque ontem não jogou Gabigol, não jogou Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro nem no banco estava, foi poupado. O Gabigol estava no banco, o Bruno Henrique entrou depois, mas deve ser um time completamente diferente do que a gente viu ontem. E até a questão do que você falou do segundo tempo do Flamengo, a postura do Flamengo no jogo contra o Penharol tem que ser toda a postura do primeiro tempo do time do Flamengo ontem. Porque essa classificação vai ser difícil, apesar do Flamengo ser o líder do grupo, mas vai ser um jogo complicado para o Flamengo, porque só por jogar lá já é complicado. Tem toda a atmosfera da primeira partida, que foi aqui, aquela briga de torcida, na Praia de Copacabana. Esse clima vai todo para o Uruguai também. É um clima hostil, a gente lembra daquele jogo contra o Palmeiras, que teve muita briga. E é o tipo de clima que os times uruguais adoram. Exatamente. E jogam muito bem nessa condição. E o Penharol precisa da vitória, ele não tem como se calçar, ah, o empate talvez me classifique, então ele vai para cima do Flamengo. E tem uma questão interessante também, que muita gente falava sobre a situação do Ted com o Abel Braga. Ontem ele conseguiu um empate, foi um bom resultado, com a equipe jogando bem no primeiro tempo. Muitos diziam, inclusive, que se o Flamengo perdesse de forma vexatória, ele poderia ser demitido ontem mesmo e nem iria com a equipe para o jogo do Uruguai. Diante desse empate do time jogando bem no primeiro tempo, o que vocês imaginam caso o Flamengo seja eliminado na quarta-feira da Libertadores? O Abel fica? Você acha que tem clima? Caso ele seja eliminado, eu acredito que ele seja demitido. Ele seja eliminado também. É, ele também. Porque não tem muito clima, a torcida do Flamengo não simpatiza tanto com o Abel e o que a gente ouve falar é que a diretoria também já está um pouco sapo cheio. Porque ele é tricolor, meu bem! É uma sinuca de bico para a diretoria também, porque demitir um técnico com trabalho em andamento, um trabalho planejado para ser para o ano inteiro, não é para ser de um semestre e demitir o técnico. Eu também acho que ele cai se o Flamengo for eliminado, mas eu acho que vai ser um erro. Acho que deveria dar mais tempo de trabalho. Bom, é isso, o Flamengo joga... Embora ele já esteja errando em muitas coisas há muito tempo. O Flamengo joga então na... O Abel é um treinador um pouco teimoso, pelo menos é a opinião que eu tenho. Eu acho que morre com algumas convicções dele. Ele cisma com alguns jogadores e acha que aquele cara vai dar certo até o final e ele só troca quando ele realmente vê que já... Morrendo abraçado. Todo mundo já saturado e aí ele decide... O caso da Rascaeta é um clássico. O Rascaeta estava aqui pedindo passagem há muito tempo. A torcida, todo mundo vendo que a Rascaeta merecia ser titulada o Flamengo e ele segurando o cara no banco. Aí chegou uma hora que ele teve que... O outro caso é o Arão agora, que a torcida cobra muito do Arão e ele mantém o Arão titular. Bom, é isso. O Flamengo então joga a partida decisiva na quarta-feira contra o Penharol pela Taça Libertadores. Bom, vamos falar agora do Botafogo melhor do Rio. O Botafogo saiu daquele limbo ali do momento triste do programa. Duas vitórias seguidas e agora é o melhor do Rio no Campeonato Tardeiro ontem vencer o Fortaleza. Acho que agora a gente tem que colocar o Botafogo no começo do programa, né? Que era sempre aquela parte triste ali, melancólica no programa aqui do Acréscimos. Agora a gente pode colocar o Botafogo... Parece que a gente ainda tem ressalvas. Nós, Júnior, ainda temos ressalvas, né? Porque terceiro assunto, né? Tinha que estar... Pagodão logo com o Botafogo jogar junto com o pagodão aqui, todo mundo feliz e tal. É fogão, pô, né? O melhor do Rio. Mudou a vibe do Botafogo. Duas vitórias seguidas. Venceu o Bahia no meio de semana, né? E agora venceu a equipe do Fortaleza. Mas também pegou duas babas, né? Duas babas não. Pera aí. Bahia é baba? Ah... Bahia não é... Não é pedreira, velho. O Fortaleza ganhou o Atlético com o Paraná. Não, são bons times. O Fortaleza é um bom time. Eu acho que o Fortaleza, inclusive, é a briga do Fortaleza para permanecer na Série A. Acho que Fortaleza pode almejar um pouquinho mais uma sul-americana. Mas a briga do Botafogo seria pelo quê no campeonato? Também não seria teoricamente para permanecer na Série A. Sim, está ganhando os concorrentes direto. Mas é que a gente está falando da performance do Botafogo aqui. Então, assim... Não, mas está jogando bem melhor do que no Carioca. Você já vê indícios de um trabalho mais estruturado. Você vê um time que tem mais cara de time, não é mais um bando como era no Carioca. De nove pontos disputados, conquistou seis. Ou seja, mais que a metade. Então, um trabalho bom do Eduardo Barroca ter aqui. Não só pelos resultados, mas pelo desempenho do time no campo. Você vê que o time tem melhorado. está com mais cara de time. A torcida está se empolgando mais, está percebendo isso também. Outro, a gente teve, inclusive, um público de 12 mil pessoas lá no Newton Santos. Não é normal um público assim, mas foi maior que o público da final lá do Flamengo e Vasco, no primeiro jogo do Newton Santos. Sim, foi. Se não foi maior, foi igual. Considerando o ano do Botafogo até aqui, a torcida está decepcionada. Então, agora começa a aparecer, sim. É normal. O Botafogo está atuando em outra frente também, que é a Copa Sul-Americana. A gente, como a gente já tinha dito na semana passada, o trabalho do Eduardo Barroca começa a aparecer, mesmo que minimamente nos detalhes, aquela coisa de sair mais jogando. O Botafogo era um time muito de ligação direta, mesmo errando, mesmo proporcionando chances para os adversários. Acho que é esse o caminho que o Botafogo tem que seguir para conseguir. É muito cedo, o trabalho dele está muito recente. Você já consegue ver alguma coisa? Você já consegue ver um resquício super positivo. Acho que tem de evoluir. Acho que o Botafogo pode ficar ali no meio de tabela e quando chegar naquela reta final de campeonato, de repente, dá um gás ali a mais e bater um pouco ali numa pré-Libertadores. Quem sabe, né? Sim. Quem sabe, torcedor Botafogo. O trabalho numa crescente, pode pensar aí, pode almejar isso sim. Ano passado quase conseguiu isso no final do campeonato, com o Zé Ricardo. O time desse ano não é muito pior do que o time que foi para a Libertadores aquele ano. E o Botafogo jogou com o Fortaleza, com o São Paulo, com o Bahia, teve mais posse de bola nesses três jogos, mas por incrível que pareça os adversários tiveram mais chances. Isso é uma coisa que chama a atenção, né? Ou seja, está tendo ainda aquela coisa da posse de bola improdutiva. Mas é, é um processo, né? Começa com a posse de bola improdutiva, depois produtiva, depois cria mais chances, depois perde chances. É um processo. O trabalho não se faz de uma hora para a outra. Então, é um bom indício. Acho que o Botafogo está em uma crescente interessante que vale a pena destacar sim. Próximo jogo do Botafogo, domingo, clássico contra o Fluminense. Bom, galera, falando agora do Vasco da Gama, que empatou no sábado contra o Corinthians. O jogo foi na Arena Manaus. A parte triste do futebol carioca no momento, o Vasco. O Vasco da Gama teve aquele lance com o Pikachu lá, que agrediu o torcedor no aeroporto. E aí, Rafael Henrique Fernandes, atuação do Vasco. O Dax Lopes guardou mais um, de pênalti. Mais um, de pênalti, né? Quer dizer, contra o Atlético Mineiro tinha sido um golo normal, um oportunismo de artilheiro. E agora foi de pênalti auxiliado pelo VAR. O Vasco jogou melhor do que o Corinthians. O Vasco teve, talvez, mais chances de gols do que o Corinthians. Mais volume de jogo. Só que, mesmo assim, não conseguiu sair com a vitória. O Corinthians tinha alguns... Não vou nem te responder, amigo. O Corinthians não tinha... Tinha alguns desfalques, não era o time titular. Mas o Vasco acabou não conseguindo, mesmo assim, sair com a vitória. Mas, assim, por um time que fez duas partidas ruins e ainda está na lanterna no campeonato, pelo menos conquistou o primeiro ponto. Já é um alento. Pintou o campeão, né? O Vasco, que no momento agora está sem diretor de futebol, diretor executivo de futebol, está sem técnico. Então, o Vasco está complicado. E vem cá, como é que está essa questão do técnico? Tem alguma novidade? Fica bem complicado, né? Porque quem decide, teoricamente, quem vai ser o técnico é o diretor de futebol. E não tem diretor de futebol. E quem vai decidir quem vai ser o técnico? Vai vir na diretoria? É o Alexandre Campelo, teoricamente, que vai decidir. O técnico, o Vasco ainda não tem um consenso. Surgiu o nome do Dunga, mas ele mesmo ainda descartou, falando que tem compromissos particulares no Porto Alegre que o imperem de acertar com o Vasco. Eu acredito, assim, um achismo, isso aqui é só um achismo, não é uma apuração nem nada. Que o Abel, caso o Abel caia no Flamengo, é uma possibilidade. Que aposta o Abel no Vasco. O Vasco faz uma proposta pelo Abel, porque no início do ano já aconteceu isso, o Vasco que fez um contato, ele preferiu o Flamengo. Ele não é bobo, ele preferiu o Flamengo. É, o time melhor, a estrutura melhor, Quando ele saiu do Fluminense, aquele período que ele pediu um tempo, queria ficar um tempo sem trabalhar, o Vasco já havia feito proposta para ele. Mas naquele momento ele falou que não queria ouvir ninguém, queria ficar um tempo sem trabalhar e tal, teve o lance do filho dele. Exatamente. Ele estava mal. Então eu acredito que possa acontecer, mas talvez ele esteja um pouco desgastado por conta do se sair do Flamengo vai sair de uma maneira não muito positiva, então talvez ele não aceite. Mas eu acho que é um nome que entra na porta do Vasco caso ele saia do Flamengo. Mas eu acho meio estranho você esperar alguém cair para poder fazer proposta. Você gostaria do Abel no Vasco? Você veio com bons olhos? Para fazer o time jogar bonito eu acho que não, porque ele não está conseguindo isso nem no Flamengo que tem peças melhores. Mas talvez dê um levante no ambiente, porque ele é um jogo motivador, motivador, estilo paisão, talvez ele crie uma conexão, um bom lançamento e proatividade com os jogadores e talvez ele consiga melhorar o ambiente. E tem uma certa identificação, ele foi jogador do Vasco, foi revelado pelo Vasco, tenho certeza que ele tem um carinho especial pelo Vasco, mas vamos ver. O Vasco deveria apostar em algum técnico novo, tentar uma... Talvez um balde de bigode aí. Teve o Thiago Largue, especulação do Thiago Largue é este treinador do Atlético Mineiro. Mas é um treinador sem bagagem nenhuma para assumir o Vasco nesse momento turbulento que o Vasco passa. Mas aposta, não é justamente... Seria uma aposta bem tua apostada. A aposta normalmente é sem bagagem, né? É, mas seria muito apostada. Eu preferia constituar com o Marcos Valadares para apostar no Thiago Largue. Nem o Valdir, Valdir Bigodin, ídolo do Vasco. Fez um bom trabalho na Cabo Friense. Talvez, talvez. Ele está no Espírito Santo, né? Não tem futebol no Espírito Santo. Ele está na vitória no Espírito Santo. O Loco Abreu está no Espírito Santo, né? Todo mundo que sumiu está no Espírito Santo. O Vasco está precisando do Espírito Santo, família. Todos os atores da Recorta no Espírito Santo. Bom, é isso? Alguém quer falar de alguma coisa? Rafael, quer falar de alguma coisa do seu final de semana? Não, não gosto de falar. O show do Los Hermanos, os caras são vascaínes. O show do Los Hermanos, né? O Marcelo Camelo falou lá do Bubu, né? O grande vascaíno. Mas... É isso, né? Maracanã. Foi bem legal o show. Foi bem bacana. O melhor foi o jogo ou o show do Los Hermanos? Não, o show do Los Hermanos foi muito melhor. Você prefere hoje em dia ver o jogo do Vasco ou o show do Los Hermanos? Hoje em dia, hoje, agora, nesse momento, o show do Los Hermanos. O show do Los Hermanos. O Vasco de 2002 ou o Los Hermanos de 2018? É isso. Prefiro não opinar. Bom, pessoal, é isso. Felipe, você quer dar algum recado pra alguém? Falar alguma coisa? Não, não. Tá tudo bem? Tudo bem. Ah, então tranquilo. Então vamos encerrando aqui mais um programa Acréscimo. Na semana que vem a gente volta pra falar tudo sobre o Campeonato Brasileiro, o Libertadores e o Abelão no Vasco segundo o Rafael Henrique Fernandes. Valeu, galera. Um abraço na semana que vem. Tá gravando, hein? Opa. E aí, gente? Tudo bem? Estou aqui com o Acréscimos do Acréscimos. Primeiramente, um abraço, um beijo pra torcida do Fluminense que tá muito feliz com o resultado de ontem, a vitória histórica que, putz, dá nem pra falar muito depois do jogo de ontem. Foi maravilhoso. Segunda-feira temos o Acréscimos. Terça-feira tem o Bruno Casorriro. Quarta-feira tem papo com o Quintino quando dá, né? Porque o Quintino tá super ocupado aí. Quinta-feira Mariano Explica. Sexta-feira Semana no Rio. Teremos também o programa agora com o Flú e Rafael com as boas do Rio de Janeiro. E teremos também entrevistas no Diário do Rio. Vamos definir o dia ainda que vai entrar, mas teremos entrevistas no Diário que serão gravadas no Barléu. Teremos também semana que vem um debate. Mais detalhes segunda-feira que vem no Acréscimos do Acréscimos de semana que vem. E não se esqueça de inscrever nas nossas redes sociais, no nosso Spotify, ouvir nossos podcasts. É isso aí. Até semana que vem. Um abraço. Valeu!